E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, vamos para mais um vídeo aqui. E o Caio, o Bastião, né? Os Bastiões, pelo que parece, estão por um fio, né? O Caio acredita que o Rodolfo vai ser eliminado dessa edição nessa semana. Esse paredão vai ser o fim do Rodolfo. Eu quero que você deixe seus comentários aí sobre isso e vamos reagir a esse vídeo. Só não esquece aqui, gente, de dar aquela seguida no Instagram, tá no primeiro link aí dos comentários. E é o seguinte, acabei de colocar aqui na enquete do canal, você precisa ser inscrito, então se inscreve para participar aqui da enquete. Sobre quem será eliminado, Fiuk, Carla Dias ou Rodolfo? Acabei de publicar, tem três votos e está dizendo que a Carla Dias será eliminada. Eita nóis, vai ser muita emoção, hein? Eu estou pensando que vai ser o Rodolfo, mas pode ser a Carla? Vixe Maria. Por que eu acho que eles vão sair? Quem? Por que você está fazendo isso? Eu acho. A gente não acha nada aqui, Caio. Ah, Carla. Carlinha. Ô, Carlete. Carlete, por favor, né? É a opinião dele, não pode nem dar uma opinião aqui. A gente não acha nada aqui, Caio. Ah, Carla. Meu, estou ficando nervoso já com essa mulher, velho. Estou ficando nervoso. A atitude dela já de... Eita, querendo ver enquete, não dá para ver enquete. A atitude dela já de ficar passando pano para Arthur já deu para mim. E, enfim, gente. Já está, ó. 17 votos. Rodolfo 16, Fiuk 16 e Carla Indisparada em 65. Eita nóis. Quem será que será eliminado, hein, gente? Que paredão do caramba, hein? É literalmente escolher entre sorvete, baunilha e chocolate. Brincadeira, Fiuk. Eu não quero que saia, não. Cara, Dias, eu... Estou chateado com ela já por causa desse negócio do Arthur. Pô, tem mó fé de que ela não iria voltar com esse cara e voltou com esse cara. Então, é complicado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis. Tchau.